Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que esteja todos bem. Hoje eu vou mostrar pra vocês o lançamento da Dydos, a nova coleção Snow Lind. São seis cores, gente, tá? Três cores cremosas e três cores metálicas. Vou mostrar todos os detalhes dessa coleção e eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos começar com a primeira cor, gente. Eu vou deixar o nome aí na tela, porque eu nem vou me arriscar a falar, porque eu vou falar errado, que é esse tom de nude puxado mais para o areia, gente. Essa cor, tá? Ela ficou um pouco não tão pigmentada, tá? Então, essa cor precisou de três camadas, tá bom? Lembrando que eu fiz camadas finas, né? Se você fizer umas camadas mais grossas, acho que duas camadas fecha a cor. Mas, como eu fiz mais fina pra ficar mais uma ação mais bonita, precisou de três camadas, tá bom? Eu achei o nude muito bonito, muito bonito mesmo. É o tom de nude que eu gosto. E ficou assim, com três camadas. Olha que coisa mais linda, gente. Bem delicadinho pra quem não gosta de cores muito forte na unha. Aí, na luz natural, que é a cor real dele pra vocês. E para a comparação de cores, gente, eu peguei esses dois esmaltes aqui, da Dylos e da Avon, né? O novo aí da Power Stay, que eu achei que ia ser parecidos. Então, vamos começar com o da Avon, que é o nude grão de areia. Eu achei que ia ser parecido, mas no vidrinho dá pra vocês verem a diferença, né? O da Avon ficou mais claro, e na unha ficou bem evidente a diferença, tá? Então, esse da Dylos, ele é mais fechado, mais escuro, tem um toque mais de marrom. Agora, vamos para o próximo, que é o Dylos, que é o Enoia Minha, que eu achei que ia ser parecido também, tá? Que foi da coleção Gold Vibes, Gold Vibesinha, né? E na unha, vocês vão ver uma diferença, que o Enoia Minha, ele é mais claro, tá? Comparado com esse novo aí da Dylos, então, são diferentes. Agora, a próxima cor, gente, é aquele tom de vermelho mais terroso, que eu acho muito, muito a cara da estação, tá? Essa coleção aí tá inspirada na estação do ano, né, outono e inverno, cores mais quentes, né, mais bonitas, assim. Eu acho muito bonita essas cores, assim, da estação. Essa cor, gente, cobriu com duas camadas, tá? Eu achei que essa coleção aí da Dylos tá com a pigmentação melhor comparada com outras, gente, tá? Exceto a primeira cor, ele que precisou de três camadas, a restante tá com a pigmentação muito boa. E ali, ficou assim, com duas camadas. Aí, na luz natural, que é a cor real dele, tá? Ele é exatamente esse tom que vocês estão vendo. E para comparação, gente, eu peguei esse aqui da Impala, que é o som do berrante, que eu achei que ia ser parecido, né? Que tem a mesma proposta ali de vermelhos terrosos. Mas são bem diferentes, tá? O da Dylos, ele é bem mais avermelhado, e esse da Impala, ele fica mais a marrom, né? Então, são diferentes. Agora, a próxima cor, gente, é aquele tom de chocolate, que é perfeito, que eu acho muito bonitinho, muito fofo, muito a cara chique, assim, da estação mesmo. Também cobriu com duas camadas, tá? E é um marrom bonito. Infelizmente, gente, os esmaltes da Dylos, eles não são hipoalergênicos, tá? E nem free, tá? Eles lançaram somente uma coleção, se eu não tô enganada, gente, aquela que tinha o hipopótamo desenhado. Depois, eles não lançaram mais nenhuma coleção hipoalergênica, tá? Então, infelizmente, essa daqui, pra quem tem energia, não vai poder usar. Então, ficou assim, gente, a cor. Eu acho que essa cor combina muito comigo, gente. Olha aí na luz natural, que é exatamente essa cor que vocês estão vendo. Olha o brilho, gente. Lembrando que nem finalizei com top coat, nem extra brilho, é somente o esmalte. E para comparação, eu peguei esses dois tons aqui que eu tenho, que são tons, assim, de chocolate, pra vocês compararem. Peguei o da Avon, que é o cacau intenso, gente. No vidrinho, dá pra vocês verem a diferença, eles são diferentes, tá? Já no vidrinho, não tem nada parecido. E na unha, vocês vão ver bastante a diferença, tá? Então, esse da Dylos, ele fica mais um tom mais de um marrom, mais escuro mesmo, tá? Bem diferente. Agora, o da Anitta, que é o sol básico também, gente, ele ficou mais claro, tá? Comparado com o da Dylos, aí na unha dá pra vocês verem. Então, esse da Dylos, ele é um marrom, marrom de fato, tá, gente? É um marrom mais escuro. Agora, vamos para a próxima cor, gente, que é... Vamos começar com os metálicos, que é esse tom de roxo, gente. Achei a coisa mais linda. Olha os brilhinhos dele. E pigmentado, hein? Com duas camadas ali, ele fechou a cor. Eu achei um charme, porque dá pra vocês verem as partículas de brilho prateadas, tá? Achei bem bonito, de fato, essa cor. Que é um metálico, mas não é aquele metálico muito chamativo, né? Muito, assim, vibrante. É um metálico, assim, mais discreto. Então, ele ficou assim, com duas camadas. Eu esqueci de mostrar no sol, gente, pra vocês. Me perdoem, mas ficou também muito bonito, só os brilhinhos, tá? Aí, na luz natural. E para comparação, gente, eu peguei esse da Impala, que eu achei que ia ser muito, muito parecido. Que é o Dizeres. Que eu achei que é muito parecido aí no vidrinho, né? Eu falei, ai, vai ser praticamente o mesmo tom. Aí, na unha, vocês vão ver uma leve diferença no brilho metálico e no tom de roxo, tá? Então, são diferentes, sim. Agora, vamos para o próximo, que eu achei lindo. Foi o meu preferido dos metálicos. Que eu amo esse tom de verde. Então, ele também foi muito bem pigmentado. Com duas camadas ali, ele fechou a cor. Mais pigmentado que o da Risqué. Que tem esse mesmo tom, que eu vou mostrar pra vocês na comparação. Que precisou de três camadas. Esse aí, com duas camadas, ele fechou ali a cor perfeitamente. E como eu falei pra vocês, é um metálico, assim, mais discreto, não é tão vibrante. Tem um brilho incrível, gente. A cor linda. E ficou assim, com duas camadas. Essa cor eu mostrei no sol, tá? Eu lembrei de mostrar no sol. Nossa, gente, ficou perfeito. É aquele verde de tom esmeralda mesmo. Aí, na luz natural, pra vocês verem. E agora, no sol. Olha aí o brilho, gente. Fala assim, é uma coisa mais linda. E para comparação, gente, eu peguei aqui o da Risqué, que é a vez da Penélope. Que eu falei pra vocês que não é tão pigmentado. Pra vocês verem a diferença, tá? O da Risqué, ele é um pouquinho mais claro. O da Dylos ficou um verde mais escuro, tá? E não tão brilhante, tá? O da Risqué é um pouquinho mais brilhante também. Mais metálico. Então, aí, tá a diferença pra vocês. Agora, vamos para a última cor, que é esse tom de azul. Também metálico. Também aquele metálico não tão vibrante. São os metálicos, assim, ótimo, né? Pra estação, assim, naquela cor tão vibrante. A cor mais fechada, muito bonita também. E ele também fechou ali com duas camadas perfeitamente. E ficou assim. Muito bonito também, gente. Agora, na luz natural. Gente, comparação, não achei nenhuma cor, gente. Eu dei todos meus esmaltos, não achei nenhuma cor com essa proposta. Então, por isso, não vai ter comparação, tá? Então, esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui qual foi a sua cor favorita. Se você gostou da coleção também, eu quero saber. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!